Dados do boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado no começo do mês de junho, mostram aumento no número de casos de gripe em adultos, os casos estão associados à influenza A, sendo a maioria por H1N1, vírus que pode ser combatido pela vacina contra a gripe. A análise considera registros até o dia 22 de maio. O diretor do InfoGripe, Marcelo Gomes, destaca que é de significativo aumento no número de diagnósticos de gripe em relação à queda no número de diagnósticos relacionados à Covid-19. Nas últimas quatro semanas, a atualização mais recente diz que 31% dos casos na população a partir de 15 anos estão associados à influenza A. Já em relação às crianças, Marcelo Gomes destaca o crescimento também importante de novos casos semanais e de internações por vírus sincicial respiratório, que vem se mantendo desde o mês de abril em diversos estados do país. Vem aumentando o número de internações no público infantil até 4 anos de idade, especialmente nas crianças de até 2 anos. Nas últimas quatro semanas, a atualização mais recente diz que 31% dos casos na população a partir de 15 anos estão associados à influenza A. Já em relação às crianças, Marcelo Gomes destaca o crescimento também importante de novos casos semanais e de internações por vírus sincicial respiratório, que vem se mantendo desde o mês de abril. Em diversos estados do país, vem aumentando o número de internações no público infantil até 4 anos de idade, especialmente nas crianças de até 2 anos.